Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Cuxi, tô de volta aqui gravando esse vídeo hoje do meu novo apartamento pra responder algumas questões aí que a galera tá me mandando direto no inbox e também mostrar pra vocês o meu novo estúdio. A parada é a seguinte, pra quem ainda não sabe, sim, eu estou morando em São Paulo. Antes que vocês comecem, pô Cuxi, mas por que você abandonou Belo Horizonte? Por que você abandonou Nova Lima? Você deixou de ser mineiro? Galera, nada disso, continuo mineiro, continuo belo-horizontino. Amo minha cidade, amo Minas Gerais. A questão é, por que eu vim pra São Paulo? Eu vim pra São Paulo em fevereiro, foi um, na verdade foi primeiramente um convite do meu irmão mais novo. Ele arrumou um trabalho aqui em São Paulo, era uma coisa que eu já queria ter essa experiência da minha vida, passar um tempo em São Paulo e tal. E eu aceitei esse convite dele, ele é um apartamento de três quartos. E desses três quartos, dois são quartos, um dele e um meu. E o outro era uma sala de televisão e eu transformei no meu estúdio que eu vou mostrar em breve. E por que eu me mudei pra São Paulo? Primeiramente, tem alguns pontos. O primeiro ponto é que a minha agência, que vende meus shows, e a minha agência de empresariamento, elas ficam aqui em São Paulo. Pra quem não conhece, é a Nova Bookings. E alguns dos meus empresários moram no Rio de Janeiro. Então, o que que acontece? Eu morava antes na cidade de Nova Lima, que era a região metropolitana de Belo Horizonte. E o grande problema é o quê? Pra quem já foi em Belo Horizonte ou é de Belo Horizonte, sabe o quanto o aeroporto de Confins é longe. É um aeroporto aí que você gasta, sei lá, mais ou menos, da minha casa pelo menos, com o trânsito, dava mais ou menos umas duas horas, duas horas e pouca de deslocamento até o aeroporto. E isso começou a ficar muito exaustivo na minha vida. Porque, mano, eu tava todo dia viajando, todo dia eu tenho que viajar pra um canto e tal. E ficar pegando esse trecho de viagem, tava acabando que, tipo assim, eu não tinha quase tempo nenhum na minha semana. Porque simplesmente eu vivia, literalmente, na estrada, saindo da minha casa pra ir pro aeroporto, do aeroporto pra minha casa. E aí, quando meu irmão me convidou, eu já tinha algumas coisas no balanço. Falei, cara, vamos embora pra São Paulo, que a maioria dos produtores hoje estão aqui, as agências, as principais agências estão aqui. Eu acho que vai ser uma etapa legal da minha vida. Eu continuo indo pra Belo Horizonte, tô sempre em BH, tô sempre com minha família, eu amo estar lá, meus amigos todos, a maioria, a grande maioria de lá. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês agora o meu estúdio, qual que foi a ideia, como que a gente construiu. Espero que vocês curtam aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, eu vou tentar responder. Queria agradecer todo mundo aí pros feedbacks nos últimos vídeos, principalmente no set do Lola. Muito obrigado a todo mundo que tava lá. Agora, finalmente, eu estou aqui na minha casa nova, no meu estúdio novo. Vou poder produzir mais, vou poder gravar mais conteúdos, até porque agora eu tô com essa camerazinha que é sinistra. Demorou? Vamos que vamos, espero que vocês curtam. Abrindo essa porta de correr, a gente dá de cara com a minha nova Batcaverna. E qual que foi a ideia, galera? Todo mundo sabe que apartamento é meio complicado de você ter alguma coisa que faça barulho. Principalmente, se você tem bateria, se você toca bateria, toca algum instrumento, sabe que seus vizinhos vão ficar incomodados se tiver muito barulho. Primeira coisa, quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei, cara, beleza, eu vou morar em apartamento, mas eu preciso de pegar e isolar esse cômodo da minha casa. Primeiramente, eu chamei um cara, se chama Toninho, da Total Decorações. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o contato dele e tal, pra vocês que forem de São Paulo e quiserem fazer isolamento acústico. E ele isolou todo o meu estúdio. Então, aqui dentro, é só vocês imaginarem que era um cômodo, sacou? E agora tem outro cômodo dentro de outro cômodo. Dá pra ver porquê, ó. Essa parede preta aqui, ó, é a parede que faz todo o isolamento acústico. Então, de fora a fora, tanto no teto, quanto nas paredes, todo o estúdio está isolado. E principalmente, do chão também. Vocês podem ver que tem uma espessura aqui, ó. Isso aqui, ó, dentro é tudo isolamento acústico. Então, abrindo essa porta, vocês dão de cara ao meu novo estúdio. Pra quem ainda não viu os meus outros vídeos, eu tenho um vídeo que eu montei meu estúdio com mil reais, que era o meu vídeo na casa dos meus pais, antigamente, que eu fiz tudo, tudo, tudo. Só que, dessa vez, eu pedi uma ajuda pra um amigaço meu, que chama Lucas Belisario, o apelido dele é Lulu, vou deixar aí na descrição. Ele é um arquiteto, ele é especializado em estúdios, e ele que me ajudou a projetar todo esse estúdio e fazer toda a parte acústica. Então, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos. Quem quiser saber um pouco mais sobre acústica, até porque eu não manjo muito, conversa com ele, vai estar no Instagram, tirem suas dúvidas. Cara, ele é muito, muito foda, o cara tem a manha, e eu acho que ele pode explicar mais. Toda a acústica desse estúdio foi não só fabricada, quanto desenvolvida por ele. E aí, então, saca só. Aqui a gente tem as placas, né, que são hábitos de absorção. Nela, em todo estúdio tem essas placas. Os difusores, que são responsáveis... Difusores e difusores. Eu não sei pra que serve direito, não, mas chama difusores. E aqui no cantinho, o mais da hora que eu fiz aí, ó... Foi... Eu coloquei um abajurzinho, que ainda tá provisório, porque tava meio escuro. E aqui a gente tem os quadros que eu recebo em todos os shows aí. Ainda faltam chegar alguns que tão vindo na mudança. Mas, basicamente, tudo isso são presentes de fãs. E que eu amo muito. Cada um desses aqui representa uma grande fase da minha vida. Representa bons momentos com a galera. E eu sou completamente apaixonado por esses quadros aí. Vindo agora para o nosso ambiente de trabalho, né, a parte mais especial do meu estúdio. Quem não viu aquele vídeo antigo meu, pode procurar aí. Ou então, vou falar as especificações. Basicamente, eu uso aqui uma CPU, né, que é i9-32 de RAM, 1TB de SSD e 2GB de HD. 2TB de HD. É uma máquina muito foda, eu montei ela no início do ano passado e segura muito a onda. Como vocês sabem, é meu instrumento de trabalho, então eu preciso ter um computador muito bom. Aqui em cima a gente tem, basicamente, meu celular, que tá aí jogado. Eu comecei a usar há pouco tempo o Big Nob. Pra que serve o Big Nob? O Big Nob é um sistema que controla todo o volume de áudio que sai da minha placa de som. Pra quem não sabe, eu uso a Focusrite 2.2, é uma placa muito simples. E como o cabo dela é muito curto, eu passei ela até aqui, chegando no Big Nob. E o que é legal do Big Nob? Além de eu controlar o volume, eu posso, quando eu tiver, né, mais duas fontes de... Dois monitores de referência, eu posso selecionar por aqui tudo que eu quero. Tipo, se eu quero escutar em um monitor, se eu quero escutar no outro, se eu quero comparar mix de um com a do outro. Tudo eu consigo fazer apenas com essa paradinha aqui. E o legal também, que se eu quiser mixar em mono, é só apertar o botãozinho de mono, ou então tiro, ele tá de boa, tem um multi, etc. A galera pode pensar assim, pô, mas isso aí não serve pra nada. Pra mim, é muito, muito útil. E simplesmente por esse fator aí, de que a minha placa é muito curtinha e eu não consigo ter um contato muito bom com o Nob dela ali. Voltando aqui pro estúdio, eu tenho meus KRK deste T8, o famoso Nada Mudou, que é o que eu mais amo nessa vida. Não troco ele por nada, posso até adquirir um próximo, mas eu vou manter eles. Até por isso que eu tenho o Big Nob também. Aqui eu tenho aquele teclado, que é o teclado MIDI, que continua o mesmo, aquele teclado de 300 reais no mercado livre. Foi o mais barato na época que eu encontrei. Não sei quanto tá custando hoje, mas é um teclado muito barato e que atende muito bem tudo que eu faço. Aqui tem algumas coisas novas, que são os upgrades que eu fiz agora do estúdio novo. Quem quiser ir me mandar também o ativador do Windows, tô precisando, tá? Que essa parada não some de jeito nenhum. Mas enfim, eu produzo usando o Windows, produzo no Cubase 9.5, tem outros vídeos aí no meu canal do YouTube. Pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve, já deixa o joinha aí e procura, por favor, esse vídeo pra vocês tirarem um pouco mais suas dúvidas sobre como eu produzo, quais plugins eu uso. Tudo que eu faço tá no meu canal do YouTube, eu não tenho medo de colocar na net, tô colocando tudo aí. Aqui eu tenho um teclado, que é um teclado gamer, eu não sei qual que é o modelo dele, mas foi o mais barato que eu encontrei no mercado livre. E mudou minha vida, é um teclado mecânico, então me ajuda muito aí, pra quem não sabe, eu adoro jogar. Aqui eu tenho um Onge Tech, ele é um modelo 502, G502, é o mesmo que o Ninja aí, que é um Pro Player usa. E aqui, o mais interessante é o último upgrade que eu fiz, que foi esse monitor da Alienware. O que é legal desse monitor da Alienware? Ele é um monitor que tem uma taxa de 220 Hz, uma parada assim. Pô Cush, mas velho, você usa isso pra produzir e tal. Mano, eu amo jogar jogo de tiro, jogo CS, jogo Fortnite, jogo Apex. Então eu preciso de ter uma atualização legal, são upgrades que eu fui fazendo porque eu gosto, tá ligado? E esse Alienware foi um brother meu que é Pro Player, ele joga Raymond 6. E aí ele ganhou no campeonato, falou, cara, quer comprar na minha mão? Falei, mano, se eu fizer um preço bom, manda ver. E ele foi lá e me vendeu, eu não sei o modelo dele, mas é o único modelo da Alienware que tem essa taxa de atualização aí. Apesar de eu jogar só em 144 Hz, ele chega até 200 e pouco, que eu acho muito maluquice, mas como o preço foi bom, foi um ótimo upgrade pra mim. E além disso tudo, tem ainda esse fonezinho, que é tipo, super barato, que eu comprei na FENAC, eu acho, da 4Track. É o mais baratinho deles, pela cor aí, vocês conseguem achar o modelo dele, acho que foi 100 reais, 80 reais. Um fonezinho bom só pra jogar mesmo, vocês estão vendo que eu tô cada dia mais viciado. E fora esse upgrade, o mais legal de todos, que eu tô apaixonado, é esse fone da Bayer Dynamic, que é o DT990 Pro 250 On. Bom, esse fone galera, é surreal, pra todo mundo que quiser um fone pra tá mixando as tracks, pra tá escutando com uma referência melhor, ou então mora em apartamento e não pode ter um monitor, podem comprar de olhos fechados, ele é excelente. Eu costumo dizer que eu prefiro até produzir nele hoje em dia, do que produzir nos monitores, ainda mais que eu tô morando em apartamento agora. O único problema desse fone, qual é? Ele é muito baixo, porque ele é 250 On. O que isso significa? Ele é mais baixo, ele precisa de um amplificador de som. Então, por isso que vem o Behringer, que é essa coisinha aqui, não sei se tá dando pra enxergar direito, mas é o modelo HA400, é um amplificador de fone. E o que ele faz? Ele basicamente sai o áudio da minha placa de áudio e joga diretamente nesse fone de ouvido com uma pressão maior. Com isso eu consigo ter um maior volume no som e eu consigo produzir de boa. Então, esse é o meu mais novo setup. É super simples, mas é daqui que eu faço todos os meus sons, daqui que eu faço todas as minhas músicas. E eu tô muito realizado, muito feliz de ter conseguido fazer isso, criar isso e ter esse novo espaço de produção. Então, galera, basicamente esse é o meu novo estúdio. Como eu disse pra vocês, eu não entendo muito de acústica, não tem muita manha sobre essas coisas. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse projeto maluco que eu fiz aqui, se quiser procurar um arquiteto, eu super indico. É o Lucas Belisario, ele me ajudou. Ele é um cara que tem os princípios bem legais de economizar, sacou, com toda a obra do estúdio. Ele fez esse projeto online, me mandou e eu só executei ele aqui. Lembrando que as placas, os difusores, tudo isso foi feito por ele lá em Belo Horizonte. E ele me mandou tudo e eu coloquei aqui e adaptei ao meu estúdio. Bota fé? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí na descrição. Eu vou fazer vários vídeos ainda aqui dentro do estúdio. Esse ficou um pouco corrido aí, eu tô aprendendo a usar essa camerazinha aqui. Mas eu espero que dê pra entender mais ou menos qual que é a vibe do estúdio aqui também. O Pedro Milagres vai colocar na edição depois uns takes que ele fez mais cinematográficos aí, mostrando os painéis, mostrando todos os detalhes. E eu vou deixar aqui na descrição também alguns dados curiosos. A dimensão do meu estúdio, a altura, quantas placas que eu usei, quais que são os modelos da placa, quantos difusores tem e etc. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele joinha aí, mostra pros seus brother que são apaixonados com estúdios. E é isso, eu não sou um cara muito frito com estúdio, muito frito com acústica e etc. Porém, eu me dei de presente essa obra, esse estúdio aqui em São Paulo, no lugar que eu tô morando, essa nova etapa da minha vida. Eu espero conquistar cada vez mais novos horizontes aí e sempre ao lado de vocês, demorou? Espero que vocês tenham curtido e vamos que vamos, é nóis! E aí Tchau, tchau